Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Thierry, durante a entrevista, acabou desabafando Onde segundo mesmo, muitos amigos que ele tinha na época em que ele fazia composições para outros artistas se afastaram dele Também vou mostrar pra vocês que Manuel Gomes acabou fazendo desabafo E que Júnior Viana fala pela primeira vez sobre a situação que aconteceu entre ele e Cachorrão do Brega Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente ser bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo Júnior Viana O cantor acabou desabafando durante a entrevista ao IEL Podcast Onde ele falou sobre aquela situação que aconteceu entre ele e Cachorrão do Brega Pra vocês que não lembram da situação, é que Júnior Viana acabou gravando um clipe com o Cachorrão do Brega E em poucos dias o clipe já estava batendo quase um milhão de visualizações E aí, do nada, o clipe acabou sendo apagado das plataformas digitais Aí liguei e o Cachorrão disse Não, mas porque o menino está dizendo que você vai dar mais visualizações ou vai ganhar o dinheiro Aí eu disse Ele de cara falou isso pra ti? Foi Aí eu fui Você esperava outra coisa? Eu esperava na hora ele dizer, né? Não, mas vamos ajeitar, armaria e tal Bora se resolver Não se resolver Aí eu fiquei triste, mano Eu digo, mas rapaz Aí liguei pra Johnny Digo, Johnny, derruba o vídeo agora Pode apagar Apague de tudo O vídeo que estava com quase um milhão Quase um milhão, dois dias Aí Johnny foi e disse Mas pelo amor de Deus, investimento Eu disse, não, pode apagar, apague agora Aí apaguemos o vídeo Tu nem ocultou? Não, ocultei não, apaguei logo Apagou logo? Aí ficou, né? Ficou um bocado de dinheiro Cachorrão meio longe de lá e tal E eu com raiva Agiu por emoção Com a raiva medanha desse negócio, né? Porque Queira ou não queira Ele podia ter dito o véio Não, mas vamos ajeitar isso aí Porque se for eu O Júnior é outro negócio Não, aqui o Júnior é meu irmão Aqui é amigo, rapaz Sai e faz um negócio desse Brigar porra de visualização Mas com o cara e tal Aí eu acho que ele deixou levar, né? Eu ficava botando queixo Na cabeça dele lá Que ia ganhar Não sei o que Não sei o que Aí passou um tempo Eu tava tocando lá Aí era uno Aí ele foi pra festa Aí foi o dia que a gente Fez as pazes de novo E tá tudo tranquilo Tudo bem Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Júnior e Viana falando Que ficou meio que chateada Ali com o cachorrão Mas que depois tudo Se resolveu entre eles dois Ainda bem, né? Porque os dois Têm uma amizade muito top E muitas pessoas aí Tocciam pela amizade de ambos Mas antes do meu dia Eu mostro a notícia Envolvendo o Thierry Eu gostaria de deixar Um recadinho aqui pra vocês Sobre nossa ação digital No valor de 5 mil reais Você já está participando Da nossa ação digital Que com apenas 50 centavos Você pode ganhar 5 mil reais Se não Eu vou mostrar aqui Como é muito simples fazer Aqui na descrição Você vai achar este link aqui Nesse link você clica Você vai ser direcionado Pra esta pasta Chegando nessa pasta Você pode escolher Quantas cotas você quiser E aqui você clica em Reservar Aqui você coloca o seu nome completo Número de telefone Repete seu número de telefone Clica aqui no Li e concordo E clica em reservar Será gerado um código Onde você vai pagar E você vai estar concorrendo Aos 5 Pois é rapaziada Lembrando a todos Que o link da nossa ação Está aqui na descrição E com apenas 5 centavos Você pode ganhar 5 mil reais Lembrando a todos Que chegar o final do ano E a ação não ser toda vendida Eu vou sortear o valor Que já está arrecadado Beleza? O link está aqui na descrição A outra notícia Que eu só vou mostrar aqui pra vocês É envolvendo o próprio Thierry O que acontece rapaziada Ele acabou Dando entrevista Recentemente Ao podcast De The News Esse jogador de futebol Onde Thierry acabou falando Que muitos amigos Acabaram aí Se afastando dele Aqueles amigos Que ele tinha Na época em que ele fazia Composições Ou seja Naquela época Em que ele fazia Composições Para os artistas Os artistas Eram amigos deles E aí Quando ele passou A fazer suas próprias Composições E gravar Muitos acabaram aí Se afastando Teve amigo que sumiu Porque eu virei concorrente Então Ah Nossa É mesmo É Aqueles Bom Eu tentando criar polêmica Não é isso Eu quero não 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 Mas Não precisa de te dar Se afastou Não Afastou Afastou Porque tipo Eu não era mais Eu não era mais O setor primário O cara que 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 Dava o sucesso É Você fazia a música E falava Toma aí Ah entendi E aí Porra que loucura É que engraçado Que loucura Tem gente que fica famosa E ganha mais amigos Às vezes correr junto também Porque eu sempre Eu sempre amei correr junto Sempre amei correr junto Entendeu Pois é rapaziada Como vocês viram aí Thierry Desabafando sobre essa situação Que aconteceu com ele Muito desconfortável Essas coisas quando acontece Porque aí dá pra você perceber Que muitas pessoas Só estão do seu lado Quando você Tem alguma coisa A oferecer A notícia envolvendo O cantor Manuel Gomes É que um vídeo do mesmo Vem circulando nas redes sociais Onde ele aparece Cantando as músicas De Amado Batista Vem morena Vem Vem amar Este jovem Vivo sempre Te esperar Te esperar Vem morena É noite de luar De luar Só você Só você Quero beijar Eu não consigo esquecer de você Ter sido muito difícil pra mim Quero morrer Se você tiver outro Ninh, 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 ninh Ah, meu amor A solidão vai acabar comigo De quem amo Não voltar Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que mata Com sabor de saudade Meu ex-amor É coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor É bonito demais Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Muitas pessoas Vêm elogiando Essas interpretações De Manuel Gomes Outras pessoas criticando Mas e você O que realmente achou? A outra notícia Também envolvendo Manuel Gomes É que eu achei Algo muito bacana Que no mesmo podcast Que ele fez com o Thierry Dando entrevista Ao Denilson Ele acabou falando Que ele recusa A se gravar músicas Que tem palavras De baixo calão Já teve coisa muito estranha Estranhíssima Que você falou Para a sua equipe Não, pessoal Isso não Pedidos Assim As pessoas pedindo Para você fazer tal coisa Faz isso Faz aquilo Teve assim Um tipo de música Que acontece com os palavrões Isso aí eu não faço Não, né Não, esse tipo de coisa Eu não faço Não Nunca soube essas coisas Boa Pois é rapaziada Muito top Essa atitude De Manuel Gomes E realmente As músicas dele São tudo músicas Que algumas pessoas Não levam a sério Mas são músicas Que não faz Apologia ao sexo Droga Algo do tipo Enfim rapaziada Essa foi as notícias No meio da música Nordestina Para vocês E lembrando a todos Que o link Da nossa ação digital Está aqui na descrição Muito obrigado Se você nascer até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento E até qualquer momento